Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Uniprime, é meus amigos, Uniprime, cooperativa de crédito aí com mudanças drásticas ao cartão que já foi um dos melhores cartões do Brasil pela Uniprime, não confundam Uniprime, assista ao vídeo de tudo para que você entenda o que está acontecendo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é, meus amigos, a cooperativa Uniprime, que eu sou cliente, fui cliente da marca Uniprime vocês podem ver que eu tenho os dois cartões da cooperativa Uniprime, o cartão black na versão anterior que era esse cartão aqui, muito bonito por sinal, e depois a versão nova e em seguida a minha cooperativa então no caso virou CISprime, né? E nós não vamos falar do CISprime, e sim do Uniprime, tá certo? porque o CISprime nada muda do que eu vou falar aqui agora, somente para a cooperativa Uniprime, tá certo? Bem, o que aconteceu na sexta-feira aqui no nosso grupo do Black Card Luxo? quero deixar vocês cientes do que está acontecendo, tá? eu divulguei, eu fui numa viagem para Ribeirão Preto na inauguração da sala W Lounge conforme vocês podem ver aqui, eu estive lá presente na inauguração da sala W Lounge em Ribeirão Preto e na sala lounge de Ribeirão Preto aparece várias imagens da Crede Coamo e também do CISprime com acessos ilimitados com três convidados grátis e aí eu postei no grupo do Black Card Luxo informando que o cartão, no caso, o CISprime Black e o Crede Coamo Black tem acesso ilimitado com três convidados grátis nas salas do Lounge Key, tá? ou usando na própria W Lounge com parceria, né? e aí quando eu postei essas mensagens, os membros, alguns receberam mensagem do gerente do Uniprime, não do CISprime, do Uniprime informando que o cartão deles acabavam de tirar os acessos ilimitados e que a partir de agora, os acessos da cooperativa Uniprime seriam seis acessos por ano compartilhados os acessos com os adicionais, tá? recentemente o banco C6 Bank fez a mesma jogada, né? tirou os acessos dos adicionais e compartilhou com o titular quatro acessos por ano, né? com exceção do cliente top do C6 Bank com mais de um milhão, que ele se mantém ilimitado a salas do Lounge Key, titular e adicionais, né? mas tirando isso, ele tem só quatro acessos compartilhados e o Uniprime, no caso, a cooperativa Uniprime eles também estão reduzindo para seis acessos, tá? só que compartilhado também com os adicionais ou seja, os adicionais que usarem os acessos serão deduzidos do titular esses acessos ou seja, seis acessos total para todos os clientes do Uniprime, incluindo adicionais, tá? e se levar convidados também, será deduzido do titular bem, só para que você entenda vamos entender quem é a Uniprime nesse momento, eu era cliente Uniprime eu sou o Cisprime, agora é diferente, tá? a Uniprime está organizada em um sistema de dois níveis que vinculam a central e suas singulares a Uniprime Central Nacional é uma cooperativa de crédito de segundo grau cujo objetivo é organizar e facilitar os serviços de suas cooperativas singulares no primeiro grau para que essas realizem o atendimento direto aos associados as singulares são cooperativas que prestam serviços financeiros aos seus associados por meio de atendimento nas agências PAC e canais digitais dentro das respectivas áreas de atuação atualmente, por meio da autorização do Banco Central do Brasil a Uniprime Central Nacional atua como apoio para as suas singulares filiadas e com prestação de serviços para cooperativas independentes através da tecnologia e assessoria com o intuito de levar as melhores soluções para o benefício dos cooperados e aí eu deixei o link para vocês caso queira saber onde que nós temos Uniprime hoje então caso você queira saber onde estão as singulares você vai clicar aqui na opção e as singulares e vai mostrar para vocês a Uniprime Pioneer, a Iguaçu, Ouro Uniprime Sul Crediana Cooper Cred, PIF Credes, Copefs e outras mais que vocês podem ver aqui com essa mudança também lá no site ele mostra, diferente de como a gente tinha acesso antes a pontuação desse cartão que na pontuação do cartão do Uniprime que eu era cliente era 2,2 pontos a cada dólar gasto e 0,7 no débito no site agora da Uniprime ele demonstra que é de 2 a 2,2 então isso quer dizer que dependendo do volume de gastos pode ser 2 pontos a 2,2 pontos então não é mais 2,2 fixo como era antes então vem aí alguma novidade também para os clientes Black porque no site está dessa forma veja aí para você ver a anuidade eu mantive 720 porque quando eu saí do Uniprime a anuidade era 720 então pode ser que algumas singulares alterem a anuidade desse cartão Black também a validade se manteve 24 meses e a pontuação dessa forma que eu expliquei para vocês pode acontecer que a Uniprime entre com novas campanhas mas pelo que eu estou vendo aqui eles estão reduzindo os benefícios do cartão Black ou seja, piorando o que estava de bom então imagina, era ilimitado agora é só 6 acessos pontuação 2,2 agora é de 2 a 2,2 então assim, se torna um cartão não muito interessante para os clientes que querem um cartão bom de uma cooperativa o spread por enquanto é 0% e o dólar comercial ok, está ótimo no entanto, aquela posição que tinha a Uniprime ao mercado de cartões bons acaba por aí para a Uniprime já deu o que tinha que dar e o Sysprime se mantém com essa nova, com a saída do Uniprime da nossa cooperativa Uniprime para a Sysprime então a gente pegou independência temos mais benefícios a este cartão então o nosso Sysprime ele se mantém aí limitado ao Lounge Key com 3 convidados ilimitados então o Sysprime e o Crédico Amo se mantém da forma que está que eu estou explicando e já a Uniprime dessas cooperativas segundo a gerente houve a mudança então vamos ver aqui a conversa onde o gerente ele fala o seguinte um dos nossos membros pergunta os 6 acessos eu compartilho com os cartões adicionais né ou cada cartão vai ter 6 acessos aí a gerente respondeu caso precise mais acesso poderá entrar porém o custo será repassado ao cooperado e na conversa a gerente responde que é compartilhado os acessos tá eu não quero expor aqui devido a imagem do WhatsApp e tal mas na mensagem que eu tenho com a gerente da Uniprime os acessos são 6 e eles estão compartilhados com os adicionais tá então se você é um cooperado da Uniprime dessas cooperativas que eu expliquei aqui converse com seu gerente e veja que pé que está aí a situação da sua cooperativa Uniprime junto ao cartão Black tá pode ser que nem todas as cooperativas mudem e pode ser que todas as cooperativas Uniprime mudem né então vai depender da cooperativa para a cooperativa como eu sempre falo né o cartão Black ele pode ter em todas as cooperativas como pode não ter a regra de pedir um cartão Black em uma cooperativa é de um jeito e na outra cooperativa é de um outro jeito pode ser que após essa nossa repercussão do blog e nossos vídeos que estão sendo vinculados aos seus cooperados Uniprime eles voltem atrás também e mude rapidamente alguma coisa antes que eles percam os clientes né então pode ser que o Uniprime não todas colocam essas regras e pode ser que todas mudem as regras Uniprime não CIS Prime espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Rodrigo Santos um grande abraço Éder Colins um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço Juliano Vieira um grande abraço Marcos Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Música 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 Música